E o policial militar que matou um cão baleado no mês passado no Morro Donedite, aqui em Blumenau, foi absolvido da acusação. A investigação da polícia entendeu que ele agiu em legítima defesa. Acompanhe. A ocorrência foi no mês passado no Morro Donedite. A comunidade ficou revoltada com a ação policial. Este cão, de médio para grande porte, chamado pelos moradores de Tigrado, foi morto com um tiro. Tudo começou quando a polícia fazia buscas a um carro roubado na região. Em determinado momento, um dos policiais relatou que foi atacado pelo cão e que, para se defender, fez um disparo de arma de fogo. A corrigidoria investigou a situação e absolveu o policial da acusação de que ele teria matado o animal sem necessidade. Após o ocorrido, como de praxe, a corrigidoria da polícia militar instaurou um procedimento para apurar as circunstâncias do fato. E, através do conjunto probatório produzido, principalmente da prova testemunhal, chegou-se à conclusão de que o policial militar agiu em estado de necessidade. Ou seja, que o disparo foi o único meio disponível no momento para proteção do policial. Os proprietários do cão não concordam com o resultado da investigação. Todas as testemunhas que foram ouvidas alegaram que o cachorro era dócil, inclusive brincava com as crianças, tanto da residência da proprietária quanto as crianças da vizinhança. Então, ia também pelo fato de ele ter apenas um ano de idade e não oferecia nenhum risco no momento da abordagem policial. Mesmo com o resultado do inquérito a favor do policial, a família ainda pretende denunciá-lo pelo crime de maus tratos. Nós ouvimos quatro testemunhas e a proprietária que afirmaram que em nenhum momento o cão tentou morder o policial ou que se dirigiu com agressividade ou tentou atacar o policial. A proprietária vai acionar o Ministério Público, vai fazer a notícia crime, crime ambiental. E também iremos agora nos habilitarmos na vara militar para, quem sabe, dar procedimento e continuidade no procedimento administrativo e que venha apurar a conduta administrativa desse policial.